Nenhum juiz está querendo assumir a C. Vandija, a famosa operação de combate à corrupção de Ribeirão Preto que levou para a cadeia a ex-prefeita Darcy Vera, vereadores, empresários e advogados. O Tribunal de Justiça de São Paulo indicou hoje um quinto juiz para o processo. Quatro juízes de Ribeirão Preto já negaram. Agora, o tribunal espera a resposta do juiz da segunda vara criminal de Sertãozinho. É em Sertãozinho que pode estar a solução para o maior esquema de corrupção da história política de Ribeirão Preto. O juiz Hélio Benedini Ravagnani, da comarca do município vizinho, é o quinto indicado pelo Tribunal de Justiça para assumir os processos da Operação C. Vandija. Nesse documento do TJ, Ilona Márcia Bittencourt Cruz, quarta juíza a recusar o trabalho, formaliza a transferência para o colega. Antes dela, o juiz Silvio Ribeiro de Souza Neto, ex-diretor do Fórum de Ribeirão Preto, Guacice Bili Leite e Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, não aceitaram. Situação que não é comum, segundo esse professor de Direito da Universidade de São Paulo. É muito difícil a gente ter uma situação em que vários juízes recusam julgar o mesmo processo. Isso é difícil de acontecer. Um juiz ou outro eventualmente recusar algum processo é normal, acontece com uma certa frequência. O mesmo processo, vários juízes, não é uma coisa que costuma acontecer. Só que o que nós temos que lembrar é que a situação toda é muito excepcional. Os quatro juízes deram a mesma justificativa. Alegam que não teriam isenção para julgar os processos com imparcialidade. Esse advogado especialista em Direito Público lembra que a Operação C. Vandija levou para a cadeia a ex-prefeita Darci Vera, vereadores, secretários de governo, advogados e empresários. Na época, pessoas influentes na cidade, que podem ter tido algum tipo de relação com os juízes. A situação da C. Vandija é uma operação de grande envergadura, que envolveu a cúpula dos poderes legislativos e executivos do município de Ribeirão Preto. Isso significa que são pessoas que, de certa forma, ostentavam ou ostentam influência. São pessoas do relacionamento, do convívio da sociedade ribeirão pretana. Então, por essas razões, não é de se estranhar que haja uma hipótese de o juiz se declarar suspeito ou impedido por conta de, eventualmente, ter havido algum relacionamento, relacionamentos legítimos, lícitos, de amizade, enfim, com os envolvidos nessa operação. Fontes ouvidas pelo jornalismo da Record TV apontam também para uma outra possibilidade. Na época da operação, policiais e promotores do Ministério Público estiveram na casa da juíza Flávia Zanferdini, casada com o então delegado e vereador Samuel Zanferdini, envolvido no esquema de corrupção, como apontaram as investigações. A negativa em assumir os processos seria uma resposta dos juízes em defesa da colega. O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Ribeirão Preto, não acredita nessa possibilidade. O juízo da Quarta Vara, que, enfim, seria colega dessa magistrada, cuja residência foi objeto de mandados, de busca e apreensão, ele julgou o processo. Portanto, não quero acreditar que os outros magistrados estejam declinando das suas competências ou se declarando suspeitos por conta dessa questão, até porque essa magistrada, ela nem mais oficia, né? Ela não julga mais em Ribeirão Preto, ela já foi para outra comarca. Outros advogados ouvidos pelo jornalismo da Record TV também dizem que, por se tratar de uma operação complexa, com muitos envolvidos e provas, o juiz teria que ter quase dedicação exclusiva, sem deixar de lado outros processos em andamento. Os processos que precisam ser reavaliados são aqueles onde as interceptações telefônicas serviram de base para a maioria das condenações. O Superior Tribunal de Justiça cancelou essas provas por julgar que foram ilícitas. As penas só vão ser mantidas se outras provas sustentarem as decisões. O juiz Hélio Benedini Ravagnani ainda não decidiu se aceita fazer essa reavaliação. O professor de Direito da USP explica que juízes que negam repetidas vezes assumir processos podem até ser penalizados. Pode dar problemas sérios para o juiz na corrigedoria, né? Se ele toda hora falar, não vou julgar, né? É razão de foro íntimo. Então, eu não sei se isso ensejaria esse tipo de resposta, né? Então, eu quero crer que o mais provável é que realmente eles não se tenham se sentindo confortáveis para julgar. Durante a tarde a gente tentou, mas não conseguiu contato com o juiz de Setãozinho, Hélio Benedini Ravagnani. A juíza Flávia Zanferdini também não foi encontrada para comentar esse caso. O Ministério Público de Ribeirão Preto não decidiu ainda se vai recorrer dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou provas da Operação Sevandija.